Salve rapaziada, sou Etan aqui, mano, hoje eu tô trazendo um vídeo muito da hora pra vocês, tô aqui com meus amiguinhos, fala aí. Salve rapaziada, peça aqui. Salve rapaziada, eu sou o Puga. Então rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer basicamente o seguinte, mano, a produção separou pra gente aí uma tier list das armas do novo capítulo e a gente vai tá vendo aí qual que é a mais roubada, qual que é a pior, qual que é a melhor. E é isso aí rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, antes de começar a tier list então, bora falar um pouquinho sobre as armas aí, como cada uma funciona. E primeiro tem ali uma 12 automática, que particularmente eu não gosto muito, porque ela não dá dano, mas tá indo pro jogo, né, tá indo pro jogo é pra usar. Não sei, ela é uma 12 boazinha, mas comparado a outras armas que tem na Cisa ela se torna ruim, mas não é que ela ia ruim. Sei lá, é uma 12 que veio pra, tipo, pra substituir a tática de antes e parece que piorou ela mil vezes, porque também parece que quando eu tô usando essa 12 parece que minha sense muda, mano. Eu nunca consegui dar dano com ela. É, esse aí é o lança-granada do, só que só tem no public match, eu não conheço muito, mas pelo que o Puga falou, é uma lança-granada que agora quando encosta na build já explode. Isso eu não joguei muito com ele, mas evoluiu um pouco, tá dando 75 de dano, eu acho. Dá pra aumentar umas play muito loucas com ela, se jogar, você dá até uma parede lá atrás, bater, explodir, é muito da hora, véi. Tem um arpão que dá pra puxar, dá pra puxar item, dá pra puxar o player, dá pra pescar, dá pra fazer muita coisa. É, pra usar em um padrão, dá pra usar até com uma arma, dá 75 de dano. A sniper que não é muito mais sniper, porque você dá um tiro e dá 198 de dano? Essa sniper é uma sniper meio que nova, rapaziada, é uma sniper que tem 3 balas, aí o tiro no peito dá 90 e o HS dá 198, como falou o Sussu. Mas é uma sniper que eu gosto, por causa das balas dela, tem 3 balas, eu acho uma sniper diferente. Pra mim foi a pior sniper que já colocaram no jogo na minha vida inteira, tá maluco. O drop de bala dela é muito alto, o dano dela é muito baixo. Não consegui eliminar um cara com um tiro, é muito, sei lá, tira muito tesão de ser uma sniper. Nossa, mas eu não gosto do fato de matar com um tiro não, mano. Nossa, eu amo. Nossa, véi. Você tá muito bonitinho, aí tu pum, morreu. Você tá tipo primeiro no campo, mas ela se toma sniper para o HS. Eu não gosto disso, eu tô pra mim a sniper hoje em dia tá muito da hora. A próxima MK7, é uma MK4 com mira, que tem uma cadência absurda, atira muito rápido, dá muito dano, tá muito roubada também. A AK que veio pra realmente substituir a outra AK. Mas é muito boa também. É. Essa aí não é automática, acho que é semi-automática que fala. Aham, se pá. Enquanto a MK7 te dá 18 de dano, a AK dá 30, eu acho. Pra se dar o mesmo dano da AK, a MK7 teria que dar dois tiros. As duas são boas, só que depende muito do teu estilo de jogo. Eu particularmente, como eu não consigo jogar com a AK nem ferrando, mano, nem ferrando. Mano, eu acho que é mais difícil de acertar tiro com ela, mas quando você acerta ou se aprende, ela é muito boa, velho. Eu vou jogar, eu vou começar a jogar com ela nos campeonatos. Eu vou, eu pego ela, a minha mira tá no cara, mas não acerta, eu fico bugando, minha mente fica bugando com ela, mano. Tá maluco. Comigo também. Preciso jogar uma zarena com ela. Uma pistola? Não sei, sei lá, não tem o que falar não. Essa pistola tá desde o começo do jogo. É a mesma pistola de sempre, uma bosta. Não sei, ninguém... Tem que tirar do jogo logo isso aí, mano. Apesar que ela dá muito dano de perto, velho. Dá 50 de dano HS e atira rapidão. É isso, essa pistola tá aí, igual o Sussu falou, 50 de dano, mas, sei lá, nunca ninguém usou, acho que nunca ninguém vai usar se eles não mexerem nessa arma. E ela tá aí só pra enfeitar o jogo, praticamente. E essa SMG é a fusão de uma AR com SMG, com 12? É literalmente impossível não levar ela hoje em dia. Ela atira muito rápido e dá muito dano. Melhor, acho que é a arma mais roubada que eu já vi no jogo, se pá. E quebra o brujo rápido também. A próxima é uma 12 nova, que eu diria que veio pra substituir a Pump, rapaziada. Eu, particularmente, chamo ela de Pump. Ela não é tão forte igual a Pump, mas ela é boa. É, a gameplay da dessa 12 nova é boa pra caramba. Ela não ficou tão ruim, igual ficou parecendo quando virou o capítulo, tá ligado? É porque a SMG tava roubando a cena. É, nossa, ele nerfaram duas vezes, pouca coisa, e mesmo assim rouba, não adianta. E o próximo é o Ito do Homem-Aranha, rapaziada. O Ito do Homem-Aranha é literalmente o Ito do Homem-Aranha, você fica soltando teia pelo mapa. Eu acho que no public match tem 80 cargas, não tenho certeza. É, 80 no public. Só que nos modos competitivos, arena, no campeonato só tem 10 cargas, então é bem limitado, não dá pra sair andando pelo mapa todo. Se deixasse 80 na arena e no campeonato não, sei lá, alguma coisa assim... É, seria da hora. Seria da hora, porque é um item muito da hora, muito divertido de se jogar, mas não sei. O difícil seria treinar em screen, tá ligado? E aí, rapaziada, então depois dessa explicação aí, a gente vai agora pro tier list e vai colocar ela em cada bagulho que a gente quer. É isso. Então bora, só bora. Bora. Então bora lá, rapaziada, já tá aqui a tier list na nossa tela, e tem a primeira arma ali, que é a 12, mano. Essa 12 é muito ruim. Tá maluca, ela pode jogar lá, prefiro nem... Não, nunca jogar, nunca, nunca. Vamos ver. Não, como assim? Evita usar, evita usar, vai. É verdade, evita usar. É porque às vezes não tem opção, tá ligado? Ah, lança granada agora... É na casual, a gente não sabe, mas... Mas ele tá roubado agora, que quando você atira com ele na casual, quando ele encosta na parede, ele vai e explode, tá ligado? Ah, ele não quica mais? Não, ele dá uma quicada só agora. Ele quica uma e explode, quica uma e explode. Então tipo, mano, você tá praticamente frente a frente com o cara e tu consegue ficar usando ele muito roubado, tá ligado? Maneiro, pô, maneiro então, porque não roubado só pode um, então um, mas acho que esse daí não é mais roubado não. Maneiro, maneiro. Arpão maneiro também? Maneiro também. O mano tem nem o que fazer, né? O básico do básico, desde que lançou o capítulo 2, o bagulho é... É da hora. Sniper? Sniper evita usar, mano. Evita usar também. É, eu também evito usar, mas mano, essa Sniper é a pior que já criaram no jogo inteiro, na vida inteira. Mó boa. Verdade. Que boa. Ela não dá a Max, é uma merda. Tá maluco. MK7, maneira. A MK7 eu acho muito da hora também, eu acho ela da hora. Gosto de jogar com ela pra caramba, o spray dela é muito gostosinho. O Farage só pode 3 maneiro, eu acho. Dá, vai dar suave, eu acho. Vamos ver. A K... Prefiro nem jogar. É, prefiro nem jogar também. Tipo assim, é porque quem sabe dar tag com ela, dá muita tag, mas quem não sabe dar tag, erra tudo. É horrível. Eu não sei dar tag com isso. Eu evito usar, eu acho ela. Pra mim, por favor. É, mas tem outras armas pra evito usar, eu acho. No caso seria a 12, eu acho. Tá maluco? Eu não uso aquela porra mais não. É de CMG e AR. Não, essa aí eu uso. Eu uso. Ah, K, eu evito usar. Só pode 3, eu acho, não? É, eu evito usar, mas eu vou ter que usar. Então, não sei, se basear em mim, assim. Eu prefiro nem jogar, vai ter que ser isso. Tipo assim, eu evito usar, mas vai ter que ser prefiro nem jogar. É, então vai, então. Coloca, prefiro nem jogar. A pistol, pelo amor de Deus. Prefiro nem jogar. Não tem outra. Pode até tirar do jogo se quiser. É, pode jogar no lixo, Tic, tem uma opção. E essa aí? Assim, já joga. Ah, esse bobinho aí. Tinha que ter alguma coisa acima de roubada aí, tá ligado? Roubada ia ser o Homem-Aranha, mas isso aí tá... E o Homem-Aranha agora? Homem-Aranha é... Sei lá, Tic, colocar no roubada junto também, mano. Não tem... Não tem outra. É. O Homem-Aranha... É, eu acho que é um combo o Homem-Aranha e o SMG. E a 12? É, daí a 12 sobra, não evita usar, mas... Não, mas eu sinceramente evito usar a 12, gosto de jogar de AR, SMG e foda-se. Nossa, eu amo... É muito bom jogar de 12, eu gosto de jogar de 12. Ó, dá pra fazer o seguinte... Mano, é porque tinha que colocar o Homem-Aranha no roubado. Não é maneiro, é roubado. Com 10 cargas agora, não é tão roubado. Na Cash Cup ganha jogo. Ganha, ganha jogo, mas não é igual antes. Aham. Ó, daria pra tirar o Lança Granada e jogar pra baixo no... No... Prefiro nem jogar, porque não joga casual. Aí, nós colocamos o Homem-Aranha ali e a 12 evita usar. Acho que é a melhor opção. Concordo, concordo com o Sussu. Já o Lança Granada pro... Prefiro nem jogar. Aí, jogar o Homem-Aranha pro maneiro. E a 12 pro evita usar. Big team, hein? É, ficou perfeito. Perfeito, literalmente. Aqui, ó. Ali, se eu não tem Homem-Aranha, se eu usar pão, normalmente. Ou... Ou leva outra coisa. É, é isso mesmo. GG. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, que é muito importante. E lembrando, rapaziada. Tem vídeo toda terça-feira aqui no canal do T-Liquid BR de Fortnite. Então é isso. Beijão pra todo mundo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau. 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 Tchau.